Olá galera do canal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje a gente tá aqui no Le Bif, um dos restaurantes em que o Eric Jacquin, que é um dos jurados do Masterchef, ele é chefe consultor. Então bora lá almoçar com a gente que a gente vai mostrar tudo pra vocês. Gente, então aqui são super famosos pelos cortes de carne, né? E antes assim da pandemia funcionava como um sistema de rodízio, de guarnições. E aí por conta agora da pandemia, as guarnições elas vêm na mesa, mas você pode super repetir. E aí o que tem de opção aqui é espinafre cremoso, que eu adoro, eu acho maravilhoso. Temos também legumes com azeite, abóbora assada com cebola, cuscuz marroquino também, lasanha de berinjela, batata gratã, que é uma delícia também. E aí a gente escolheu aqui mais ou menos três opções, mas se você quiser pode repetir depois tranquilamente. E aí eu pedi um filé mignon de cordeiro ao molho Marchand de Vinque, que é um molho de vinho com opção de molho de carne. E o Pedro pediu um entrecô com molho de roquefort, que é um molho de queijo. Então tô ansiosa, vamos ver. Música Música Vem de entradinha aqui uma salada de folhas verdes, vendível também, molhinho com castanhas. Música A salada aqui ela faz parte, se você pedir a carne, então ela já vem de entradinha e tá muito gostosa. E a salada é uma coisa super simples, mas as frutas estão super fresquinhas. E também um molho bem gostoso, um molhinho assim de queijo. E assim, eu amo Indívia, né? Eu amo, tá uma delícia, bem, bem gostosa. Música Chegaram aqui nossos pratos, gente. Olha que lindas essas guarnições. Aqui tem o espinafre cremoso, que eu comentei que é o meu favorito. Batata gratin, lasanha de berinjela, olha que linda. Essa daqui eu acho que eu não tinha experimentado ainda. E o Pedro pediu aqui, ó, um entrecô. Tá bem cheiroso. O molho de queijo. E o tomate. E o meu foi um filé mignon de cordeiro. Desemolinha aqui de vinho. Sempre vem um tomatinho assado, né? Já vou provar aqui então. Nossa, bem macia a carne. Vou colocar o molho aqui. Vou cortar aqui pra mostrar o ponto pra vocês. Pedir ao ponto. Bem suculenta aqui. Vou jogar o molhinho aqui também. Quando você pega o rodízio, tem essas batatinhas perfeitas também. Muito bom. Vamos ver agora o ponto desse emplêcô. Nossa, olha que macia. Ponto perfeito, hein? A nota 10, principalmente. Olha só. Que aqui é assim, a gente. Tem que ter tudo, né? Tem que ter tudo. Não, não. Acho que... Bem saboroso. E agora, gente, não tinha como vir aqui no Elif e não pedir que a gente tenha um clássico, certo, né? Então vamos ver. Eu vou cortar aqui pra vocês, ó. Vamos ver aqui. Ó. Muito bem, hein? Vou pegar aqui com um pouquinho de sorvete. Pra quem não sabe, o chefe é o Guzatã. Foi o responsável por trazer e popularizar o Guzat Gato aqui no Brasil. Bem legal, né? O que é o Guzat Gato aqui no Brasil é o Guzat Gato aqui no Brasil. Gente, o Pedro viu uma criança saindo com o chapéu de chefe. E ele foi pedir pro garçom. E olha só, gente. O Pedro pegou esse chapéu aqui. A gente vai gravar. A gente vai gravar. A gente vai gravar vídeos, tá? Então vamos lá, vamos pra continha agora, que vocês adoram. Então, seguinte, quanto é que deu aqui a nossa conta? O total da nossa conta, gente, deu R$277, tá? A gente pediu aqui um entrecô que deu R$102,00. Um filé de cordeiro que foi R$97,00. E lembrando que as duas carnes acompanham... Batata frita à vontade, farofa à vontade. E todos os acompanhamentos, gente, é à vontade também. A gente super pensou que ia repetir e tal, mas de verdade a gente ficou super satisfeito, né? Dá pra comer tranquilamente, viu, gente? Aqui é aquele restaurante que não... Se você gosta de comer bastante, aqui é o teu lugar. E aí a gente também pediu uma cerveja, uma Heineken, que foi R$13,00. E uma tônica, que foi R$7,00. O petit gâteau, que foi de sobremesa, foi R$27,00. E aí, valeu a pena ou não valeu? Valeu, muito bom. E aí, você voltaria? Sim. Eu também, gente. Eu amei aqui. Na verdade, eu amo aqui porque eu já vim algumas outras vezes também, então voltaria com certeza. E eu acho que, assim, de todos os restaurantes dos chefes, né? Acho que esse é o que tem o melhor custo-benefício. A gente já foi no Horturito, a gente já foi no... Não fomos no Sal, né? Mas a gente foi no Jamile, do Fogaça. Conveio. Ah, o Conveio também é super, super bom. Todos são muito bons, gente. Mas aqui, quando você tiver afim, assim, de comer bem, né? Com mais fartura, que é realmente o lugar. E as carnes estavam deliciosas, assim. O filé mignon de cordeiro, primeira vez que eu comi. E tava muito bom, muito bom. Assim, eu acho que, diferente de um filé mignon bovino, ele tem um percentualzinho de gordura, assim, que fica super saboroso. E, tipo, os acompanhamentos, gente, são muito gostosos. Sério, tava tudo muito, muito bom. Inclusive, se você é vegetariano, você tem a opção de só pedir os acompanhamentos, você participa do rodízio de acompanhamentos. Mas, assim, realmente são como se fossem pratos principais. Porque tem a lasanha de berinjela, tem cuscuz marroquino também, tem batata gratã, tem aquele creme de espinafre que eu amo de paixão. Tava tudo delicioso. Então é isso, gente. Já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e o sininho. E dá um like aqui nesse vídeo. Se vocês quiserem, a gente faz mais vídeos aí de tour nos restaurantes, né? O primeiro que a gente tá fazendo. Então se vocês curtirem, a gente faz mais, tá bom? Então é isso. Um beijo e até a próxima!